Estamos de volta com Atitude Empreender e hoje entrevistando o José Lazo de Sousa, um representante da Unifeg. José Lazo, você estava lá no bloco anterior falando da parte social da Unifeg e tem um detalhezinho que eu acho que faltou você contar para a gente, que é o detalhe de uma escolinha. Como é a história dessa escolinha que vocês têm lá? Doutor Sérgio, eu já disse anteriormente que nós temos ali, além do centro universitário, uma escola que vai desde o primário até o cursinho. Em 1999, nós resolvemos criar uma unidade 2, essa escola, o nome é Colégio do Inácio, uma unidade 2 do Colégio do Inácio. Então, eu participei do processo na estrutura do imóvel, estrutura física do imóvel, onde ia adaptar esses alunos e tal. Pegava a coma, buscava saco de cimento e ajudei a construir aquela escolinha ali. Qual que era a nossa finalidade com essa escolinha? Até então, em 1999, nós começamos com 30 alunos, que através da nossa assistência social, centro de promoção humana, nós fizemos uma acariação na área periférica de Gospé, buscando as crianças mais pobres. Eles dizem que a irmola, quando é demais, o santo desconfia. Eu me lembro que na época até disseram aí, ó, o padre Zau quer ser vereador, quer ser prefeito, porque ali nós estávamos oferecendo estúdio de graça, com o mesmo sistema do colégio de cima, alimentação, assistência médica, assistência odontológica, banho, material escolar, tudo. Tudo. Até no começo, no começo, teve uma certa dúvida, porque falou, peraí, qual o intuito disso aí? Bom, sei que conseguimos colocar ali 30 crianças carentes, crianças que às vezes nem conhecia pai, sem apoio, sem apoio nenhum, a pessoa não tinha nenhuma perspectiva de melhoria na vida, com problemas familiares, esse tipo de coisa, tudo e tal. Na hora, segundo ano, que começou, qual que era o nosso propósito? Pegar essas crianças, começou ali na quinta série, levar até a oitava, depois fazer o colegial e colocar dentro da universidade. E fazer todo o percurso sem custo nenhum. Sem nenhum custo, sem nenhum centavo de custo. Hoje nós estamos ali com aproximadamente 300 alunos, porque o nosso objetivo, entrou 30, lá no último ano do ensino médio, sai 30 e entra mais 30. Então é isso, e tanto é que nós estamos com uma, a primeira turma que entrou, esse ano já forma. Então tem vários alunos ali na engenharia de produção, na química industrial, na enfermagem. Foram capturados na periferia, sem condição, estão dentro da universidade e já pronto para sair. Uma criança que não tinha nenhuma perspectiva de vida, nós estamos colocando-a daquele portão para fora ali, com o curso superior na mão. E tudo isso, então, é mantido pela fundação. Pela fundação. Então, quando a gente pega assim, fundação, centro universitário, empresa, como que funciona isso? Você pega a instituidora, que é a mitra diocesana, e nós somos ligados à igreja. E a fundação. A fundação, nós temos ali a diretoria e o conselho fiscal. Então nós temos os membros da diretoria e os membros do conselho fiscal. É lógico que tudo isso é regido através do estatuto e de um regimento próprio, que tem as determinadas normas ali. A fundação, ela é a mantenedora do centro universitário e do colégio do Inácio. Então ela é a mantenedora. Então tem a diretoria da fundação, o conselho fiscal, depois vem o reitor, os plareitores, coordenadores e tal, do centro universitário. E essa fundação, ela é de fins filantrópicos. Então o que acontece? Os membros da fundação, eles não recebem um centavo para fazer a prestação de serviço, acompanhar o que está acontecendo, tanto com a Lerda Inácio, quanto do Unifeg. Eles não recebem nem as urinas que eles gastam para ir lá. Eles se doam para isso. Eles se doam para isso. E nós temos ali, por ser uma entidade filantrópica, de fins filantrópicos, 20% da nossa receita, ela tem que ser o quê? Transformada em bolsa para os nossos alunos. É lógico que a gente nos... A situação financeira hoje, você vê que está difícil. Então a gente tem um critério para distribuir essas bolsas, mas a gente sabe que muitos outros alunos ficam de fora. Por causa de... Falta, né? Sempre falta. É, por causa de... Eles não ganham bem. O recurso financeiro da família é baixo, tudo tal, tal, né? O rendimento é baixo. Então a gente sempre acaba dando descontos de 15%, 20%, 25%. Mas 20% é destinado, nós somos obrigados a aplicar em bolsa, que a bolsa, conforme as normas hoje, é de 50% ou 100%. Se você der 40%, você não pode computar com a bolsa. Então 20% do nosso orçamento é destinado a isso. E uma coisa muito importante, como ela não tem fins lucrativos, o colégio do Inácio, o colégio do Inácio, o Unifec, a conta bancária, o nome da Fundação Educacional Gospé. Não existe uma conta específica para o colégio do Inácio, não existe uma conta específica... É uma linha financeira única. É. Então, a conta é aberta no nome da Fundação. O que sobrou aqui dali não pode ser o quê? Repartido, dividido com ninguém. Vai ser reinvestido. Esse valor vai ser revertido em benefício próprio para as escolas. Então, resumindo, é uma empresa que produz e, pelo que a gente conhece, produz muito, ou seja, tem um superávit fantástico, né? E transforma isso em reinvestimentos dentro da própria instituição, transformando isso em benefícios para os funcionários e também para toda a sociedade de Gospé. É, quando se diz assim, lucro fantástico, ser um administrador, você sabe disso, você tem uma empresa espetacular aqui, a gente tem que saber administrar muito bem... Para poder ter o superávit, né? Ter um pouco superávit, porque senão você não toca a empresa. Ainda mais com essa linha aí, com essa linha de pensamento, mantém a escola, tudo gratuito, oferece tudo isso gratuito. Então, tem que ser um serviço, assim, muito bem planejado. Tem que ser muito bem administrado para que realmente isso gere lucro, né? E esse lucro, então, possa ser revertido em benefícios, né? Perfeitamente. Nós vamos agora para mais um intervalo. Em seguida, retornaremos com a nossa entrevista.